Kelly, vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento? Vamos falar? De que forma o autoconhecimento pode ajudar o frentista no seu dia a dia? Bom, vamos lá. Ouve-se muito falar em parte técnica, em ensino técnico, em certas habilidades que facilmente são adquiridas. Porém, quando a pessoa consegue ter um olhar para si, se compreender, trabalhar aquele pilar que eu falei naquele momento sobre se entender realmente, saber quem é você, quais são suas preferências, quais são seus valores, a pessoa vai acessar uma parte de si que vai dar para ela as condições para ela determinar o que ela precisa fazer dali para frente. Então, por exemplo, estamos falando no contexto da liderança, só que existe uma pessoa antes do líder, existe uma pessoa antes do profissional, e essa pessoa precisa se entender. Então, o que eu gosto de fazer? Quais são as minhas habilidades? Quais são os meus valores? Quais são as minhas preferências? Para que a partir disso, a partir desse conhecimento, primeiro, eu saiba como me comportar diante da minha vida, que decisões eu preciso ter para construir aquilo que eu desejo, e a partir dessa construção, eu também consegui gerenciar um time, gerenciar uma equipe. E assim, independente se é... É que a gente está falando dentro do contexto de postos de combustíveis, mas isso se aplica em qualquer contexto. A pessoa, a partir do momento que se conhece, ela tem condições de tomar as melhores decisões para a sua vida e, consequentemente, gerenciar, seja no campo de trabalho, gerenciar a sua família, gerenciar as pessoas que dependem dela de uma certa forma, para que ela consiga alcançar sucesso em várias áreas da vida. Então, assim, no meu entendimento, o autoconhecimento, ele é essencial para qualquer pessoa. Todos precisam ter esse acesso para conseguir realmente ter essa clareza e tomar as melhores decisões para a sua vida. Kelly, agora falando um pouco sobre crenças limitantes, a gente percebe que muitas vezes são crenças que carregamos ao longo da nossa vida e que nos atrapalham nos dias atuais. Sim. Você pode nos auxiliar falando um pouquinho mais sobre crenças limitantes? O que essas crenças podem fazer na nossa fase adulta? Nos ajudar ou nos atrapalhar? Sim, sim. Você falou basicamente das crenças limitantes? Existem as crenças que nos fortalecem também, aquelas crenças positivas que auxiliam na nossa caminhada. Mas as limitantes são exatamente aquelas que vão nos bloquear, que vão impedir a nossa evolução. Então, aquele tipo de pensamento que, ah, eu não consigo, isso não é para mim, eu não consigo aprender, eu não consigo me desenvolver, eu não posso ter dinheiro, eu não posso conquistar bens, eu não posso conquistar coisas, eu não consigo aprender, eu tenho dificuldade. São ali verdades que a pessoa carrega com ela, que muitas vezes tem uma série de fatores, se a gente for entrar nesse contexto, é um pouquinho mais profundo, vem ali da base familiar, das experiências de vida que ela teve, e isso vai se tornando uma verdade, ela carrega para si, e essa verdade a limita. Então, chega num momento da vida que muitas vezes ela está tendo acesso ao autoconhecimento, ela está se conhecendo, e ela não consegue tomar as decisões que são importantes para a sua caminhada, porque ela tem verdades, que são verdades únicas para ela, e que estão limitando, que estão impedindo a sua evolução, que estão ali te bloqueando. Então, por isso que chama crenças limitantes, limita a sua evolução. E a partir do autoconhecimento, a pessoa consegue enxergar isso, é como se ela estivesse fora do contexto, então ela sai, ela consegue enxergar dentro de uma esfera maior, então ela sai dali e consegue se ver por inteira, e entender de fato o que está bloqueando a sua evolução. E claro, isso é um processo, é um desenvolvimento. Primeiro, de adquirir a consciência, entender o que está bloqueando, e a partir disso tomar a ação, tomar a decisão correta para ela mudar essa verdade, que é uma verdade só dela. É uma verdade única. Eu te perguntei isso, Keri, porque a gente percebe que grande parte dos profissionais que estão lá na bomba, nesse exato momento, abastecendo, atendendo o nosso cliente, ele carrega muitas crenças que ele não é capaz de crescer dentro da nossa carreira, dentro do nosso negócio. Ele começa ali como frentista, mas ele fala, olha, esse aqui é o patamar máximo que eu posso alcançar. Então, eu te fiz essa pergunta justamente por isso, né? Porque eu vejo que isso nos atrapalha muito nos dias atuais. Quando te cortar, pegando um gancho nisso, e muitos se acham, essas crenças fazem tão mal que elas não se acham, essas pessoas, algumas pessoas, não se acham merecedoras. Isso. Você falou um ponto importante, Maurílio, as crenças de capacidade, que o Fernando falou, e as crenças de merecimento. Exatamente. De que eu não mereço. Ah, mas meu pai não teve, então eu não vou ter, não posso ter. Ah, eu não consigo. Exatamente. E elas trabalham bem nisso. Tem dois pontos de vista aí, né? Porque assim, tem a crença limitante que vem da pessoa, mas também tem a ambiência. Porque, será que a cultura da empresa também, ela investe em mostrar pra você que você, e eu falo isso pela convivência que nós tivemos dentro desse segmento, pra desenvolver esse trabalho. Porque lá atrás, quando a gente começou a conversar sobre isso, o Maurílio, que é da área, trouxe pra gente essa possibilidade de falar, olha, existem muitas dores nesses segmentos, vamos fazer algo. A gente começou, antes de chegar no workshop do combustível, houve um ano de estudo desse mercado, pra entender quais são as dores que realmente tem. Porque é como a Kelly falou, existem muito foco nas competências técnicas, né? Você sabe fazer, você sabe mexer num equipamento eletrônico, você sabe mexer numa bomba, você sabe trocar um óleo. Mas e as competências comportamentais? Porque são pessoas lidando com pessoas, dentro do ambiente de trabalho e com os clientes. Então, você também tem que se atentar às competências comportamentais, às competências emocionais dessas pessoas. Então, a pessoa vem com toda a bagagem, qualquer um de nós, aliás, todos nós temos a nossa bagagem, a gente carrega a nossa mochilinha. Todos nós, em algum momento da vida, nós temos... Cada um com a sua mochila. Exatamente. Um mais pesado, outro menos, mas tem a mochila. Exatamente. Então, a gente tem a nossa bagagem. E todos nós temos crenças limitantes, que a gente vai... São aquelas pedras que a gente vai deixando no meio do caminho, né, Kelly? Isso, vão tirando ali o peso da mochilinha e vai deixando pelo caminho. E aí a mochila vai ficando mais leve. Então, essa parte tá relacionada à pessoa. É o intra, é interno, é meu. Mas tem a questão da ambiência. Qual é a cultura da empresa? A empresa tem uma cultura de que você chegou, foi contratado pra ser frentista, você vai morrer frentista? Ou eu vou investir em você porque eu vejo que você tem potencial, que você tem qualidades, que você tem habilidades que são valorosas e que eu sei que às vezes é como um diamante. Você chega na joalheria, você compra um anel, pronto. Mas essa pedra, ela não chegou ali, linda, maravilhosa, formosa. Exatamente. Ela veio bruta e precisou ser lapidada. Então, de repente, você tem um diamante bruto ali. Mas se você continua tratando ele como um diamante bruto, ele vai pra sempre ser aquela pedra fosca, sem formato. Agora, se você, na tua cultura empresarial, você tem a parte do investimento nas pessoas, e você olha e fala, olha, quantas qualidades esse colaborador tem, quantos resultados ele pode trazer pro meu negócio, e você investe nisso, você investe naquela pessoa, automaticamente você tá contribuindo pra quebrar essa crença que ele tem de que ele não pode, de que ele não é capaz ou de que ele não merece. Porque o ambiente que ele estava inserido até um determinado momento, contribuía pra ele continuar pensando, eu não posso, eu não mereço, eu não consigo. Agora, eu vou pra um ambiente onde as pessoas, a empresa, acredita em mim, as pessoas com quem eu convivo, acreditam em mim, inconscientemente, essa crença vai sendo quebrada. E aí, ele começa a falar, poxa vida, olha, então eu posso. E aí, ele mesmo vai conseguindo enxergar as oportunidades, e vai conseguindo subir mais degraus. Então, a ambiência também é um fator importante pra você conseguir quebrar essas crenças que você tem e que te limitam.